vai 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 Minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazer nem mal O meu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Qual é esse teu jeitinho, sendo tão especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Xanana, vai, 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 vai Xanana, por isso eu te amo e lhe cansa a canção Declaro no meu amor, no fundo do coração Não quero nunca mais saber, eu aproveito Entreguei meu coração, amor, igual se não tem Xanana, vai, 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 vai Xanana, 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 xanana Ha ha, legal Valeu Gravou? Gravei Valeu